Posso ingerir banana desidratada? Pode, mas não deve consumir com muita frequência, use de forma recreativa. A fruta é um alimento que é fantástico, é o alimento dos grupos dos reguladores, que é excelente para a nossa saúde, fonte de um monte de nutrientes que são fantásticos, né? Vitaminas, minerais, fibras, água, fitoquímicos, etc. Quando você tem o processo de desidratação da fruta, você tira a água. A água da fruta, ela inclusive é importante para participar da saciedade de um alimento, né? Todos os alimentos ricos em água, eles não só são excelentes para o nosso corpo, já que o ser humano é um aquário ambulante, né? Quando você tira a água de um alimento, você para já tira esse benefício que ele está do alimento hidratar o nosso corpo. A melhor forma da gente colocar água no nosso corpo é a água na estrutura coloidal mais perfeita, que é dentro do alimento. Legumes, verduras, frutas, alimentos com alta densidade de água, eles têm esse benefício. Quando você desidrata eles, você tira a água. E para piorar a situação, você concentra o açúcar. Então você ali tem um alimento com mais densidade por grama de açúcar. E isso também não favorece. Então, por exemplo, as tâmaras, as passas, frutos secos, damascos secos, banana desidratada, maçã desidratada, tudo isso vai ter ali uma concentração maior de carboidratos, principalmente da forma de frutose, e isso não é favorável para a nossa saúde, não deve ser utilizado de uma forma rotineira.